Plantas, bichos, água, boa de beber, lendas, povos, vida Cheia de mistérios, ninguém sabe Todos os segredos que se escondem nessa natureza Que beleza, a maior riqueza que o mundo já viu Tá dentro do Brasil Festa na floresta, os bichos vêm dançar Festa na floresta, eu cuido dela Festa na floresta, o mundo vem olhar Festa na floresta Festa na floresta Festa na floresta Música Lachade, mesic el aloean Wiraça na alheia Chacabat, chacabat Lachade, mesic el aloean Wiraça na alheia Arsim شجرة وملوك حو لكن arsim عصبورة Bukra tecon fena مشهور Arsim شجرة وملوك حو لكن arsim عصبورة Bukra tecon fena مشهور Arsim شجرة وملوك حو e a gente quevamos fica com um cara quando o papá era muito feliz não falta nem mas foi perdido ele 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 foi perdido Música 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 Música